3, 2, 1, 1, 2, olha o último 3. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que noite para o torcedor palmeirense. O Verdão reage no segundo tempo e consegue uma virada épica diante do Del Valle no Equador. Os moleques decidiram que jogo, meus amigos. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Então bora se inscrever para a gente bater a meta de 1 milhão, conto muito com você, cenário novo, identidade visual, conteúdos diários aqui. Muito obrigado para todo mundo que está chegando agora, beleza? Você que não se inscreveu, é só o que eu peço, like no vídeo também. Gente, que virada do Palmeiras, né? É chovendo molhado, é meio clichê já a gente falar que o Palmeiras é o time da virada porque é impressionante, é impressionante que esse time é capaz. E 2x0 da forma como estava o jogo no Equador, não é que eu duvidei, eu achei improvável, como muitas vezes, como muitos acharam, como muitos torcedores inclusive, pensaram que dessa vez seria muito difícil ou quase impossível conseguir. Pois bem, mas para mim tem um fator determinante nessa virada e o Abel Ferreira citou isso na entrevista coletiva pós-jogo, que foi o gol do Hendrick. O Hendrick, sempre o Hendrick, né? Ele não decidiu o jogo, ele não fez o gol da virada, ele talvez até nem conseguiu, como boa parte do time, fazer um bom jogo, mas estava lá. Ele faz o gol que devolve o Palmeiras para o jogo, porque até aquele momento, aos 46 do primeiro tempo, ele faz esse primeiro gol. No cruzamento do Rony, que cai pelo lado esquerdo e ele antecipa o goleiro para fazer o gol. 17 anos, tá? Hendrick, 17 anos, já vendido para o Real Madrid. Até ali, era um 2x0, fora o baile. Era um 2x0 de um amasso. Era um 2x0 e um chocolate. E você virar para o segundo tempo com 2x0, não é que o Palmeiras não pudesse buscar o 3x2 como acabou buscando, mas seria mais difícil, inclusive aqui. O que o gol do Hendrick faz? Estamos no jogo. A diferença virou um gol. Um gol. Diante das circunstâncias, o Palmeiras fazendo um gol e empatando o jogo no segundo tempo, lindo, mas precisava mais do que isso voltar para o jogo. Porque o Palmeiras não estava no jogo. E esse foi o detalhe. O Abel Ferreira coloca na conta da altitude e do cansaço. Ele tem referido isso. O Veiga, por exemplo, é um cara que está abaixo nos últimos jogos. E o Abel reconhece que o Veiga tem enfrentado um cansaço, um desgaste, que ele não tira o Veiga por não ter um substituto. E nesse caso, ele diz que quebrou a cabeça para saber que time botaria em campo e ele continua escalando o Veiga. Então, ele entra em campo com o Everton, Marcos Rocha, o Luan e o Gomes entre os zagueiros e o Piqueires na esquerda. Na meio de campo com o Aníbal, o Richard Rios e o Veiga. E aí lá na frente, ele tira o Flaco, coloca o Rony, bota o Hendrick e o Mike, como os seus homens de ponta. O Palmeiras não viu a cor da bola no primeiro tempo. O Del Valle chegou a ter 80% de posse de bola. Eles têm o menino que está vendido para o Chelsea, de 16 anos, o Kendri Paes, que botou o jogo no bolso, fez um primeiro gol, um golaço numa tabela na entrada da área em que o Palmeiras, de novo, não viu a cor da bola. E depois, no lado direito, numa jogada, ele recebe na ponta e coloca na cabeça do Roios, que acaba fazendo o segundo gol, vencendo o goleiro Everton, que trabalhou também com outras defesas. O Del Valle era para ter feito 3, 4 gols no primeiro tempo e o Palmeiras não tinha dado um chute no gol, não tinha tido uma finalização, a não ser a do Hendrick. Fez a que precisava, porque ali, 2x1, cara, o 2x1, ele não diz nada do que foi o primeiro tempo. Então, quando você vai para o intervalo com 2x1, eu tenho certeza que eles chegaram no vestiário e disseram assim, rapaziada, estamos muito no lucro, muito no lucro. Só que agora tem mais 45 minutos e vamos lá, e vamos corrigir o que é preciso. E aí entra a mão desse cara. Abel Ferreira é impressionante. A ascendência, a capacidade, o comando que ele tem sobre esse clube, sobre esse time. E aí, o que ele fez? Segundo o próprio Abel Ferreira, ele fechou o corredor direito, que é justamente por onde cai o Kendri Paes, mas também o Del Vale estava caindo muito por ali com outros jogadores. Um espaço gigantesco entre o meio campo e a defesa. O que ele fez? Ele colocou quatro jogadores, segundo o Abel Ferreira, sem a bola para cobrir aquele corredor. Então, você tinha o zagueiro pelo lado esquerdo, do lado da bola, que tinha que fazer a cobertura, o lateral, o volante e o ponta. Então, você tinha quatro jogadores em estágios diferentes que, sem a bola, precisavam correr e fechar aquele corredor do lado direito ofensivo do Del Vale, para que eles não atacassem mais por ali. E um outro detalhe. O Abel Ferreira disse o seguinte, se as equipes brasileiras, qualquer equipe adversária que vier aqui jogar com o Del Vale e não tiver a bola, vai sofrer. O Palmeiras não teve a bola no primeiro tempo. Eu falei, né? 80% praticamente de posse de bola na primeira etapa, o Del Vale. No jogo todo, foi 68% a 32% para o Del Vale. 68% a 32% em posse de bola. Muito por conta do primeiro tempo, porque no segundo o Palmeiras até que equilibrou. E vejam só, termina com o Del Vale com quase 70% de posse de bola. Olha que loucura. O que o Palmeiras tentou fazer no segundo tempo? Ficar mais com a bola. Para impedir que os caras ficassem naquela volúpia, naquela força, na altitude. Você ficar correndo atrás dos caras, correndo atrás da bola, você se cansa mais, você oferece mais espaços, você se desorganiza e acabou. Já era. Então, ficando com a bola, primeiro, o Palmeiras teria a possibilidade de chegar ao gol adversário. E segundo, conseguiria impedir que o Del Vale tivesse todo o predomínio que eles tiveram na primeira etapa. Foi essa a estratégia que deu certo. Mais do que isso, ele faz algumas trocas mais cedo no jogo. Ele coloca o Estevão no lugar do Veiga. O Estevão no lugar do Veiga. Essas três aqui ele fez depois. E o... Ah, ele tira o... Não. Ele bota o Flaco e o Luiz. E o Luiz na do Mike. Aí depois ele faz três numa tacada. Ele põe o Flaco na do Luan, tira um zagueiro, põe o Lázaro na do Hendrik e põe o Vanderlã na do Rony. E aí, minutos depois, o Flaco Lopes. Que temporada do Flaco Lopes. O Flaco Lopes descola um passe para o Lázaro por elevação de perna esquerda, deixando o Lázaro na cara do gol. O Lázaro que não tinha marcado ainda com a camisa do Palmeiras. Então, vejam só. O Palmeiras contratou esse ano. Trouxe alguns jogadores jovens da base, né? Pegou alguns jogadores da base. Tem alguns jogadores que ele contratou. O Bruno Rodrigues machucou. Veio o Lázaro. O Felipe Anderson chega na metade do ano. O Lázaro já deixou dele. O Lázaro já deixou dele. E que gol! Porque ali era um empate. Até os 35 minutos do segundo tempo, o Del Valle vencia por 2x1. Faltavam 10 minutos, mais os acréscimos, para o time da casa segurar uma vitória fundamental, importantíssima contra o Palmeiras. Bicampeão da América, sob o comando do Abel Ferreira. Que, poxa, poderia conquistar e ter um resultado para a classificação, né? Seria fundamental essa vitória para o Del Valle. Pois bem. Faltavam 10 minutos. Estava 2x1 para o Del Valle. O jogo terminou. 3x2 para o Palmeiras. Seguindo os números aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Números ao final do jogo. Ações na área rival. 38x6. 38 do Del Valle, 6 do Palmeiras. Finalizações, 16x7. No alvo, 6x4. Mas 16x7 em finalizações para o Del Valle. E grandes chances criadas, 4x2. Final do jogo, 3x2 Palmeiras. Que loucura. Bom, e aí nessas três trocas numa tacada só e aí na sequência saiu o gol do Lázaro, o Palmeiras já estava ali muito no lucro, né? Depois de ter sido dominado, o Del Valle poder ter aplicado 3x4x0 no primeiro tempo, dos caras estarem na altitude, cansados, com desgaste. Você buscar o empate já era heróico, já era épico. E olha que eles ainda perderam alguns golzinhos no segundo tempo. O jogo ficou meio lá e cá. E aí, o Luiz Guilherme me pega uma bola. Aos 49, e vem carregando ela do lado direito para o centro. E disfere um chute maravilhoso no canto. Indefensável para o goleiro. Abel Ferreira sai correndo, porque sim, praticamente no último lance do jogo, o Palmeiras, não é que o Palmeiras se contentou com o empate. O Palmeiras buscou a virada, a vitória, depois de estar perdendo por 2x0 e sendo amassado pelo adversário. Terminou o primeiro tempo assim, mas com o gol de Hendrick, que para mim mudou a história do jogo. Porque ali o Palmeiras voltou para o segundo tempo, já com a sua habitual capacidade mental, mas aí com uma montanha um pouco menor para escalar. 2x0 para o segundo tempo, para o intervalo, seria mais difícil. 2x1, opa, estamos no jogo. E foi o que aconteceu. Que loucura esse Palmeiras. Eu não canso de me surpreender com o que o Abel Ferreira faz com esse time. Ele potencializa os médios que ficam bons, os bons que ficam ótimos. E até os mais ou menos ficam medianos, para bom, nas mãos do Abel Ferreira. Que promove a base, que aposta em jogadores, que constrói jogadores, como é o caso do Flaco Lopes. E colhe frutos, não tem jeito. Eu estava empolgado com o Grêmio, pela vitória em La Plata contra o Estudiantes, mas essa do Palmeiras. E aí ele abre a coletiva perguntando, eu gostaria de saber quantas equipes vieram aqui e venceram o Del Valle na Libertadores. Em duas vezes, o Del Valle perdeu em casa. As duas para o Palmeiras. Diante disso, comenta aqui, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, eu volto na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!